É isso aí meu brother, obrigado, obrigado né rapaziada, então eu tava assinando o contrato aqui, antes desse vídeo começar Eu estava assinando o contrato de, né, de empréstimo véi, eu esqueci de assinar, antes ele me chamou Então tá aí véi, vamos poder voltar pra mansão, beleza? Tá aqui ó, fizemos um empréstimo A maleta é muito parecida com a do bebão né véi, então nosso din din está aí, porém temos que devolver, né rapaziada Então vamos guardá-lo com muito carinho, e hoje vamos voltar para mansão, bora pro vídeo véi Bora, desculpa a tosse, mas bora rachar com esses dois agora, vamos, vamos levar todos aqui ó Quero racha brother, eu quero racha mano E aí vamos Será que nós vamos tomar bucha de vãzinha véi Vou dar uma ajudada neles aqui ó, já levei a carregueira até uma hora, e aí brother? Olha, vai véi, não é assassino, agora aquela cavaleta Vem que vem meu brother, vem que vem, vem que vem Pode passar lambendo aqui do lado né, tipo que ele é troll É, se ele não se enroscar né mano Não, conseguiu ó Dá um rachinha com o louco né, vamos ver qual, vamos ver se a vãzinha vai Mano, eu mexi no giro do volante, olha aí, o volante tá girando tudo véi Voltou uma bucha de vãzinha mano, voltou uma bucha de vãzinha né O outro dois atrás não Não, olha aí o volante mano, vou voltar o giro que tava, isso é louco Bom, salve salve rapaziada, eu sou alemão né, se você está no canal quilometrados Vamos tirar um rachinha, ele vai dar aquela fechada na gente agora brother Vamos que vamos né mano Já vemos aquela trollada nele, aquela trolladinha marota né véi E bora lá, vamos ver o que que dá né, vamos tomar uma bucha de vãzinha né mano A vãzinha não passa do 120 né, 120, 140 não Vãzinha dá o que, 150, ixi mano bateu, nós batemos também Fui olhar pro painel mano E aí busão, você vai atrapalhar o rachinha véi Vamos tirar ele daqui ó Vamos tirar o busão também ó Pronto, tira todo mundo véi Vamos tirar os caras dali né E vamos pra casa nova né mano, afinal Ferecemos né mano, e aí busão Vai ou não vai meu filho Vamos pra casa nova rapaziada Vamos levar os dois juntos né, vamos fazer aquele churrascão maroto Vamos nem olhar pra entrar mano Engole essa duz ó, aí eu fui sacana né rapaziada Aí eu fui sacana né mano, aí eu trollei né véi, é mancada brother Mas com a vãzinha não dá, não dá pra tirar a rachinha com a vãzinha não Enfim né rapaziada, sejam muito bem vindos aí ó, esse é o canal que eu vou mexer aqui ó E voltamos na nossa mansão né meus brothers Eu fui ali fazer o pedido nos móveis, a nossa mansão está ali ó, porém agora ela já aparece logo na sequência, logo quando você entra aqui né, agora ela já aparece Porém, vamos lá né véi, deixa o portão até aberto Eu vim aí dar um confere pra ver se os mecânicos né, fizeram todo o serviço direito Pra ver se os mecânicos né, trabalharam bem Deixa o carro do mecânico lá na oficina véi Que é o seguinte mano Vamos só dar aquele conferezinho básico né, vamos pra vãzinha bem aqui no canto ó E bora né véi Olha os dois passando ó Já que dá pra ver isso aí hein, já dá nada, já era, já foram Beleza, beleza né, vamos que vamos Eu acho que tem algum enroscado aí véi Eu acho que tem algum enroscado Rapaziada não, não deu pra apresentar o vídeo direito porque é o seguinte né mano Quando eu tava aí ó, o outro tava passando mas tá valendo né Essa é a nossa mansão né, pra quem não conhece aí ó Essa é a mansão que estava em fase de construção Então, pô, estamos a morar nela né Aqui é tudo funcional né, eu já apresentei essa caixa antes Porém, ela estava, ela estava com muitos bugs né Então aqui eu já comprei tudo que precisava Já comprei aqui ó, toda essa parte da Do, aqui eu já fiz o pedido, já tá na cartinha né véi Então é daquele jeito né Neste peixe, por jeito legal, vamos que vamos né E chegaram nossas coisas né rapaziada Então vamos que vamos Esse aí é o episódio 21 Porém, ainda o mecânico, eu achei que era o mecânico véi Mas o mecânico ainda não ligou Porém né, vamos lá, vamos ver o que o Teimon nos trouxe né Vamos ver o que chegou porque As únicas coisas que eu perdi mesmo Foi a, foram os móveis né rapaziada Mas, pra trazer esses móveis aí mano Vai ser, vai ser treta Porque os móveis são grandes É sofá É... Meu, é sofá É o puff É tudo né véi Tem tapete Então vamos ver o que cabe na vãzinha Vamos tentar uma manobra radical Aí eu vou tentar trazer o sofá em cima da vãzinha E a gente vem de olho né Ver se ele não cai Nunca vi alguém fazer isso antes Porém né mano Tem que ter a primeira vez Esse jogo aqui dá pra testar de tudo né rapaziada Então vamos que vamos A gente vem mais na pura calma Porque o trânsito tá de boa né Tá cedo ainda Então vamos que vamos Desculpa não me apresentar nesse vídeo direito Mas é que aquilo né Olha eu engatando o quinto Mas é que o vídeo já começou Daquele jeito né meu E eu que Antes de rachar com os caras do carro amarelo Eu quis dar uma trollada nele Porque aí Os caras trollaram a gente no outro episódio né Hoje eu quis jogar ele pra fora da pista né véi Mas vamos que vamos Chegamos aqui na cidade ó Vai dar aquele lagzinho Ó não deu mano Mas também é pé que tá bem alto hoje Tá bem legal É meio de lua é isso né mano É meio Vai meio que do dia Então a gente A gente espera de tudo desse jogo né mano Vamos parar aqui estrategicamente ó Nossa quase dei uma pancada né Com a vãzinha agora Ah se bem que ó Os móveis eles bugam pra cá velho É muita coisa Já fiz isso antes Então Vou parar mais pra trás um pouco E daqui a pouco né Eu vou mandar aqueles salves marotos Que eu ainda nem vi os comentários do vídeo da manhã né O vídeo da manhã eu carreguei Agora é hora do almoço ó Então daquele jeito Vamos que vamos Obrigado tema 166 desconto né Aí ó Nossos móveis estão todos aí Vamos ver o que dá pra levar agora O que dá pra levar agora A gente leva Eu paro E eu dou aqueles salves marotos Tá rapaziada né mano Vamos abrir aqui também Aqui rapaziada É o sofá Então Esse aqui é o seguinte velho Esse aqui pra ir mano Rapaziada na live Pediu pra mim dar risadinha aí do Pra dar risadinha do table Tá aí ó Bom Vamos colocar ele direitinho aqui ó Vamos encaixar ele do jeito velho Bom Eu fiz Eu fiz mó merda né Porque eu coloquei ele em pé velho Vou colocar ele pelo menos deitado né mano Já que é pra fazer besteira Vamos fazer a besteira Vamos fazer a besteira bem feita né mano Então Vou colocar ele deitadinho aí ó Ainda não está perfeito né Pronto Meu Deus Isso não vai dar certo né rapaziada Então não vamos falar do RT Porque Vocês sabem que mano Pra não dar zica Pra não dar xabu Vamos ver aqui ó Se Essa parada aqui Cabe lá dentro já também Qualquer coisa eu faço duas viagens Não dá nada mano A gente faz duas, três viagens O problema é que o personagem Tá com sede né mano O personagem tá Daqui a pouco a gente vai morrer velho Então Vamos agilizar o processo Eu vou comprar um negócio Pra tomar aí no tempo Mas enquanto a gente abastece a vanzinha Eu dou aqueles salves Pra quem já comentou Lembrando né Se você ainda não comentou no vídeo É por isso que você não teve salve velho No último vídeo Se você ainda não comentou É porque você não É se você não teve salve É porque o seu comentário Não estava no último vídeo Então Não fique bravo comigo velho É mano O negócio aqui vai apertado Vamos daquele jeito Vou molhando se não cai nada né E aqui o resto eu vou levar depois Quer ver A melhor coisa Era vir com o trator velho Mas Como a gente tá Tá Aqui eu vou levar depois também Bom Aqui dá pra levar Uma viagem aí só E é isso aí Vamos ver se a vanzinha né Segura o BO Até a Até a Até lá Vamos parar ali Vamos abastecer E tomar alguma coisa Olha lá O sofá tá firme e forte velho Vamos que vamos Vai dar ruim né Vai dar ruim Mas tá bom Tá bom A gente A casa é perto né A mansão fica perto A mansão nova aí Está do lado Porém Olha o sofá caindo Ah não Eu peguei alguma coisa Pera aí que eu já arrumo você Já brother Eu peguei alguma coisa lá dentro Então Bora aqui Vamos ver quem Os comentários do Do vídeo de agora né Brothers Então Puta né Eu vacilei Ao invés de deixar aberto Já a página não Fui lá e eu Puta Deixei tudo fechado Mas tá bom Vou abrindo Vou abrindo Vou abrindo Vou abrindo Legal Subimos mais inscritos Isso aqui ó Então Os salves vão para Né mano O Emerson né Manda salve no Mano tá mandado velho Extremo Extremo Aquele salve Aquele salve maroto Né mano Pauta ali da minha mulher Aquele salve também Traz outros jogos diferenciados Extremo que pediu né velho Pô me dá ideias aí Por enquanto Eu tô né Eu tô em fase de Meu A gente tá aí Tão focado num só Mas meu Me dá ideias A gente traz sim Rafael Games Né meu Aqui ó Parabéns Eu tenho apenas Quarenta e seis E faltam quatro Pra bater minha meta Rapaziada Rafael Games Vamos lá rapaziada Falta quatro inscritos Pro cara bater a meta dele Vamos se inscrever lá no canal Se o canal for bom Demorou Aquele salve Rafael Obrigado Pro Carroa Coelho Pro Dudu Vlogs Né O Carroa veio pro Ronaldinho Da hora né E pro Fortex Salve do Alinho Kidão Dudu Kidão mano Kidão é foda E vamos que vamos Né rapaziada Que é aquilo Né brother É Senão esse vídeo Vai ficar muito longo E aí A gente já vai fazer Preserpadas mesmo Então mano Vamos lá pegar Pagar o tempo Eu abastei sua van Com ela ligada Mesmo rapaziada Então é daquele jeito Feijão Não dá nada Só tamo pegar Alguma coisa pra tomar Como vimos aí No começo do vídeo Né véi Fizemos um empréstimo Porém Como essa barrinha Já desce Pronto Já desceu Saiu do vermelho Já tá bom Importante Sair do vermelho Puta Fui jogar a cerveja Dentro Ela tá muito baixa Né mano Bom Vamos jogar aqui Vamos pegar o sofá De novo Vamos arrumar tudo Direitinho E bora lá pra casa E o resto da mudança Eu faço em off Né véi Enquanto o carro Não fica pronto Eu tô achando Que tá demorando muito Dessa vez Porém Eu não quero Ficar pressando Flertar Né mano Vamos deixar ele No tempo dele Né véi Vamos ficar Forçando a barra Não Porque meu E vamos assim Vamos desse jeito Mesmo Vamos que vamos Vamos ver o que dá Né Vamos ter o máximo Apertadinho possível Aqui ó E aqui atrás Vamos colocar isso aqui E vamos ver Se chega né Eu acho que não Eu acho que vai cair no caminho Mas tudo bem Pelo menos tentamos Qualquer coisa Eu faço uma viagem por vez Não pega nada Eu faço em off Pro vídeo não ficar tão né Beleza Então vambora Vamos que vamos Vamos ver o que dá Isso aí Vou meio que ir na câmera De fora Olhando pra ver O que acontece O que deixa ele acontecer E aqui eu vou Dar aquela agachadinha Pra entrar ó Senão Já vai começar A bugar os negócios Né véi E vamos que vamos Rapaziada Vamos na pura calma Né mano Sem muito Movimento brusco Aí ó Tá indo de boa Né mano A gente evita Evita frear muito Mas também Não Né Daquele jeito Não Aí ó Vamos que vamos Véi Ligeiro só Nas elevações Né mano E a vozinha Vai que vai De boa Que lindo Como eu disse O caminho é curto A gente sai da cidade Aqui a gente já chegou Né véi Vamos ver se tá tudo Na caixa Ali ó A caixa tá andando Pra trás Por causa da subida Agora a gente dá Uma brecadinha Aqui ó Pra ela descer Pra ela entrar Ela entra um pouquinho Entendeu Boa Vamos ver se aqui A gente consegue entrar Sem derrubar nada Né véi Vamos ver aqui Olha que imitada Hein rapaziada Ai ai mano Isso só acontece No canal Minha metrada Vamos que vamos Né véi Puta Aqui vai dar ruim Vamos ver Esse degrauzinho Aqui ó Vamos naquela Entradinha básica Olha o portão Fechando Na nossa cara Né mano Opa Deu pra entrar É isso Né mano Esse cara é tudo louco Olha eu acho que agora Agora sim É o É o mecânico Então bora atender ele Né mano Que acho que o site de cima Ficou pronto E eu não sei se vai ser Nesse vídeo ou não Esse cara é muito troll Então vamos ver se vai ser Nesse vídeo ou não Eu não sei né Vamos tentar Vamos esperar tocar de novo Porque o telefone já vai chamar Né Pelo menos era pra ser assim Né Ele liga uma vez Ele não desiste Ele já liga de novo Né mano Pelo jeito Dessa vez ele não vai Só porque eu falei Eu vou virar as costas Ele vai ligar Que ele é troll Então rapaziada Como eu nunca mostrei antes Né véi Você vem aqui ó Pega o sofá Tá Quando você apertar o F Ele vai te dar a opção de escolhas Então a gente Como a casa é muito escura Né véi Já eu acho Eu acho né Pelo menos a casa é muito escura Então a gente vai pegar Vamos pegar né Uma cor mais Essa aqui eu não conheço Vou pegar ela E vamos dar um confirma Puta Feio pra caramba Amarelo Mas tá bom Tá valendo né Qualquer coisa depois A gente muda os móveis também Não dá nada Vamos entrar pela Vamos entrar pela Mas ó O sofazão é esse aí E aí você decora a casa Do jeito que você quiser Né meu Você vem aqui ó Esse jogo é maravilhoso Por causa disso né véi Você vem A gente já comprou a TV Então você vem No caso aí Vai vir as outras peças Eu vou buscar em off E aí a gente Né Decora a casa aí Do jeito que tem que ser decorada Né Mas tá aí ó Só pra vocês terem uma noção Tem tapete Tem puff Tem um monte de coisa pra vir E cada um decora Do seu jeito Deixa eu ver que horas são Beleza Beleza Então esse vídeo aí ó Vai ficando por aqui E eu volto no vídeo seguinte Né No vídeo da noite Com a casa montada E com o Satsuma Tá rapaziada Pro vídeo não ficar muito grande Vou só mostrar pra vocês aí O que que é isso aqui também Bom A gente pega o mais escuro Né O dark véi Aqui ó É a mesa de centro E o outro item né É Deixa eu ver aqui Vamos ver Vamos ver Tá aqui dentro ainda né Assim espero né Vamos pegar aqui A gente já pegou Vamos tentar combinar as cores né Então Aqui é a cadeirinha Lá do computador Que fica lá em cima né Vamos atender o flertário agora Vamos ver se Ele espera um pouco né Beleza O carro tá pronto Então a tarde a gente vem Com o vídeo pronto Do carro E a casa montada aí Vamos pegar o resto dos móveis Obrigado Obrigado Fui